A missão de hoje foi aqui em Mogi das Cruzes, onde a polícia acabou de apresentar três suspensos que foram presos. E passou aqui detalhes da investigação da tragédia lá no Colégio Raul Brasil. Ninguém, seja partícipe, seja de maior ou menor importância, deve ficar sem punição. Nós vamos fazer tudo para encontrar todas as pessoas que, diretamente ou indiretamente, participaram desses fatos lamentáveis. Queremos deixar patente também um recado de que todo aquele que pensa que por trás das redes sociais, por trás de um computador, seja em casa, seja em uma house, seja onde for, está livre da ação da justiça, que essas pessoas acreditem. Tanto a Polícia de São Paulo quanto o Ministério Público vão fazer tudo para localizar essas pessoas que estejam agindo de forma a aplaudir, digamos assim, fazendo apologia do bárbaro crime ocorrido em Suzana. Eu vou passar a palavra agora para o doutor, para o doutor de Justiça, teceram as suas considerações e depois nós voltamos para perguntas. Obrigado, doutor Jair, Jânio, doutor Jair, doutor Jain, doutor Norival, como eu estou presentes, pelo trabalho de excelência que tem sido feito nas investigações desse caso. Como o doutor Jair bem colocou, o Ministério Público, ao lado da Polícia Civil, não tem medido esforços para encontrar os responsáveis por aquilo que aconteceu em Suzana. Seja participante direto, seja direto, sejam aqueles que façam, que estão fazendo apologia a esse tipo de dúvida. A investigação iniciou primeiramente com os autores que faleceram, a participação, a autoria direta deles, e inicialmente se enveredou para encontrar eventuais partícipes desse caso. Encontramos um menor que encontra-se apreendido, o caso está perante a Justiça da Infância e Juventude, que teve uma participação direta ao instigar, ao funcionar como mentor intelectual, junto com os executores. Isso a gente já descortinou. Com base também nas investigações, descortinamos um outro menor que tem uma participação de menor importância. Ao instigar, o menor está apreendido. Também já está com a Justiça da Infância e Juventude, ainda na parte de investigação, mas que também está sendo apurado. Depois a investigação partiu para encontrar aqueles que tiveram uma participação material, o fornecimento de munições e de armas. E com base nisso, encontramos e identificamos três maiores atos que já estão presos. A Justiça decretou a prisão temporária, após o pedido feito tanto pelo Ministério Público quanto pela Polícia Civil. E a operação foi desencadeada ontem no final da tarde, encerrada hoje pela manhã, com sucesso. Os três presos mandados de busca cumpridos. E todos os materiais apreendidos ainda serão periciados devidamente e analisados para verificar se há participação de mais alguém.